Outra apreensão registrada também nessa quarta-feira no Morro do Querozinha de novo, né? É, na segunda ocorrência, na rua Carijós, dois homens de 20 e 21 anos foram presos com entorpecentes. Aí você conta pra mim os detalhes, Miguel? É isso mesmo, Nico. Olha só, de acordo com a polícia militar, os militares haviam terminado a operação lá na rua Monte Castelo quando um morador sinalizou que em uma casa estariam dois suspeitos de tráfico de drogas. Então, as equipes foram para lá, encontraram os dois jovens e a dona da casa, que, segundo a polícia, seria usuária de drogas. Um dos jovens até tentou dispensar o material, mas foi localizado em cima do telhado da casa. O aspirante, Leandro Souza, participa conosco também falando desta segunda ocorrência lá no bairro Querozinha. Vamos conferir. Durante a operação, nós recebemos informações também que uma outra casa tinha infratores da mesma gangue, né? Que estava agindo lá no Querozinha. Então, nós conseguimos, as equipes se dividiram, né? E entraram nessa residência e conseguiram fazer a apreensão de droga e a prisão de dois autores. Já possui diversas passagens por homicídio, por porte ilegal de arma de fogo, por tráfico de drogas. Já são conhecidos da polícia que eles estão agindo lá no Morro do Querozinha. Nico, só fazendo uma correção é no Morro do Querozinha. Essa operação resultou na apreensão de três pedras de craque, sete buchos de maconha, R$ 133,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares. A polícia militar informou que essa dupla já tem passagens por tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo e um deles também possui passagem por homicídio. Tal ocorrência foi finalizada aqui na Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares, Nico. Obrigado, Miguel, pela informação. Miguel, braço.